E aí, agora, só curtindo o Dexter, do Tio 159E, Dexter Mano Brau aí, nós vamos falar agora sobre os sistemas de produção, vamos fazer um vídeo para cada um rapidamente, para não tomar muito tempo. O primeiro é o Taylorismo, criado por Frederico Winslow Taylor no século 19. O indivíduo que é considerado o pai dos princípios da administração científica, ele cria o que nós podemos dizer de racionalização do trabalho. Então o trabalho, o trabalhador vai ser um trabalhador que vai fazer apenas uma função, então isso vai levar com que isso, com que aumente a produção, a produção, a produtividade também. E, por outro lado, faz com que o trabalhador não conheça todo o sistema de produção e não seja um novo concorrente no futuro para aquela empresa também. É baseado também, né, em prêmios, recompensas, não é, para o aumento da produtividade, o aumento da produtividade. É quase bati aqui na moto, a moto entra errada, é complicado, velho, tem até isso. E aí, Taylor, faz com que você tenha uma coisa interessante, que são os movimentos, a padronização de movimentos. Existe uma ciência chamada ergonomia que faz até esses estudos. No automóvel, se você um dia for engenheiro, vai estudar ergonomia, porque você tem que estar bem. O estudo, a angulação, como você está sentado, aquela coisa toda, foi descoberto por Taylor. Então, a padronização de movimentos para movimentos que realmente sejam efetivos. Não há, como é que eu digo, não há lugar para experimentalismos, essa coisa toda. Só é utilizado dentro do Taylorismo aquilo que tem realmente comprovação dentro dos padrões científicos da administração. Então, filho, é rápido isso aí, para você dar uma olhada. Sempre falo, pergunte ao seu professor, porque a aula quem dá é ele. Aqui só são dicas, cara. As aulas eu dou para os meus alunos na escola que eu dou aula. O seu professor faz a mesma coisa, são apenas dicas para que você relembre alguns conselhos. Então, cola conosco, compartilha, curte Dexter aqui com a gente. E é o seguinte, compartilha esse vídeo aí para rapaziada também, tá? É nóis, e aqui você tem que prestar atenção também, tem um bando de barbeiro aqui. Valeu, é nóis.